Faz tempo que a gente não é aquele mesmo pai Faz tempo que o tempo não passa, é só você estar Até parece que eu adormecer Porque a noite já amanheceu Ele teve nosso amor, aquela noite de verão Agora a chuva é temporal e todo o céu vai te salvar Até parece que o amor não deu Até parece que não soube amar Você reclama do meu apogeu, do meu apogeu E todo o céu vai te salvar Faz tempo que a gente não é aquele mesmo pai Faz tempo que o tempo não passa, é só você estar Até parece que eu adormecer Porque a noite já amanheceu Cadê aquele nosso amor, aquela noite de verão Agora a chuva é temporal e todo o céu vai te salvar Até parece que o amor não deu Até parece que não soube amar Você reclama do meu apogeu, do meu apogeu Do meu apogeu, do meu apogeu, do meu apogeu Todo o céu vai te salvar Ah, 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 desabou Oh, 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 oh